De primeira Nesses dias eu comprei Isso que é o mouse gamer Pra jogar Game E olha só como é que ele é bonito Eu comprei esse mouse gamer Muito bonito Outra coisa Eu devia estar gravando Esse vídeo nessa câmera É uma câmera velha Mas é muito boa Ela até dá zoom Só que eu não estou gravando nela Porque Esse Porque esse cartão SD Não cabe no meu notebook Só cabe em computador Eu estou no notebook agora Terceira coisa Eu não estou no lugar onde é que vocês sempre vêm Vem Porque Eu estou viajando Mas enfim Por que eu estou aqui Porque simplesmente Hoje eu estarei trazendo um jogo muito bonito Um jogo muito lindo Minecraf Ai meu machucado mano Eu abri meu machucado Fechado Vamos criar um mundo Chamado João Não Errei Vamos claro que começar no hardcore Não é mesmo Porque Tá Criando o mundo Carregando Carregando fase Concluindo o terreno Não Construindo o terreno Bora moleque Vai bari e crepe Vamos jogar bari e crepe Eu estou no notebook O notebook é velho Então se estiver travando Dane Mentira Se estiver travando Não 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 ligue não Por favor Então tá Beleza Carrega Como não ligar Meu Deus Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui Não tem o que fazer Eu parei a gravação Ah não Voltou 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 Putz grila cara Tá gravando Tá Tá gravando Ah Não dá pra jogar assim mano Oxi Parou de gravar de novo Que bosta cara Não dá pra jogar assim Só fazer parkour Eu consegui Não dá pra jogar assim mano Não dá pra jogar assim Vou tentar pegar maneira pelo menos Então tá E já que eu morri no Minecraft Vamos pra outro jogo Um bem melhor Vamos terminar Bom Como eu sou o cara mais sortudo do mundo É claro que É aqui Boa Eu não entendo de bosta nenhuma desse jogo Mas vamos lá pela minha teoria É Tem Isso aqui é o tempo Então Não conta nada Tem 10 minas Vou pegar todas Então peraí Se tem um aqui É um desses dois aqui Um dois pra lá Um dois pra cá Então Um aqui Boa moleque Eu tô muito nervoso Vamos jogar paciência Deixa eu me lembrar Se é assim Eu pego o 8 Boto no 9 Errei Paciência Spider Vamos ver como é que é Esse livro do joguinho Vamos ver Eu sei que é que A gente pega o Que e bota embaixo do A Travou Travou mano A É K Aqui Você só pode colocar uma cara sobre outra Se ela for a próxima da sequência A ordem é K Q J 10 9 8 7 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 Não dá Não dá pra jogar Eu sou muito lerdo Eu sou um bosta Eu odeio minha vida Mas quer saber Tem um jogo muito melhor Tem um jogo de Homem 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 mesmo Eu não sei pronunciar o nome Então Tá aí Em que nível de dificuldade você deseja jogar Principiante Intermediário Avançado Vamos no avançado Ai Esse aqui eu sei Eita Ai Consegui Ai Que legal Que legal Que legal Que legal Que legal Que legal Morra Oxi Sumiu Travou de novo Meu PC não roda nem um jogo de menina Mano De menina Cara Mas enfim Esse foi o vídeo Foi tudo uma brincadeira Tá Não leve nada a sério Se eu ofendi alguém Me desculpe Enfim Se você gostou Deixa o like E Se você quer mais Comenta aí nos comentários E É E é só isso Então Valeu Falou Tchau Tchau